Hello, eu sou Andréa Tavares, a Lady Óculos, uma jornalista especializada nesse universo e tudo que está relacionado a ver e ser bem visto. E eu estou aqui no canal do Miguel Janine Óculos para trazer dicas para vocês sobre visão, óculos, estética e tudo que está relacionado ao bem-estar visual. E aqui eu estou recebendo os especialistas da casa, os consultores óticos, para trazer dicas para vocês sobre visão, estética e entre outras coisas. Vamos falar de ver bem e ser bem visto. Hoje eu estou aqui com a Letícia Laís. Oi, Letícia, tudo bem? Tudo bem. E aí, quantos anos de ótica? 20 anos. Uau, ela começou pequena, hein? Gente, aqui só tem gente muito sabida, hein? Muito profissional. Letícia, hoje a gente vai falar de erros refrativos, né? O nome não é muito incrível, assusta um pouco, mas vamos aqui explicar bem esse assunto, né? Sim. Legal. Obrigada por você estar aqui. E me fala, o que são os erros refrativos e como é que eles afetam a visão? Funciona assim, os nossos olhos são como uma câmera. Então a luz precisa chegar até a retina para que a imagem se forme. Uma vez que a luz chega antes, depois da retina ou por vários feixes diferentes, a imagem não se forma corretamente. Beleza. E é por isso que tem esse nome erro refrativo, né? Algumas pessoas até falam, ah, acho que é uma doença. Não, não é uma doença. Está relacionado com a forma que a luz entra no olho, né? Exatamente. Se a luz, de alguma maneira, entra de uma forma errada, então ela não vai refletir da forma correta e a imagem não vai se formar. Nada mais é do que o grau que todo mundo tem. Exatamente. Só que aí, em cada pessoa, entra de uma forma e aí a gente vai identificar qual o grau que aquela pessoa precisa. Legal. E quais são esses erros refrativos? E como se dá a correção? Miopia, hipermetropia, presbiopia e astigmatismo. Para corrigi-los, é sempre com a potência da lente. Então, de acordo com cada grau, vai exigir uma potência para que a luz chegue de forma correta nos olhos. Enfim, o grau corrige a confusão da luz, né? Ele vai corrigir o erro. Exatamente. Ele vai fazer com que a luz entre de forma correta no olho, fazendo com que a imagem se forme perfeitamente. Legal. E me fala. Agora, vamos falar de miopia. O que é a miopia e quais são os sintomas? Miopia é quando a imagem se forma antes da retina. Normalmente, o miope tem dificuldade para enxergar para longe, tem uma visão distorcida, embaçada. Ele costuma serrar os olhos no intuito de tentar focar um pouquinho melhor. Letícia, e me fala agora sobre hipermetropia. Hipermetropia, ao contrário da miopia, é quando a imagem se forma depois da retina. Os sintomas, na juventude, é uma dificuldade para enxergar para perto. E com o passar dos anos, essa dificuldade também piora para longe. Então, Letícia, se a miopia é o contrário de astigmatismo e vice-versa, luz antes e depois que entra na retina, o que é o astigmatismo, então? O astigmatismo é quando a córnea tem várias ondulações e aí a luz entra por vários feixes diferentes. O papel do óculos para quem é astigmata é organizar a forma que essa luz vai entrar para quem é um feixe de luz só. Normalmente, quem tem astigmatismo não enxerga bem, nem para longe, nem para perto. É uma visão distorcida e com borrões. Tá, então agora vamos ao quarto, a quarta opção, que é a presbiopia. O que é a presbiopia? Nada mais é do que é conhecido como vista cansada. Normalmente, aparece entre os 40 e 45 anos de idade. O cristalino, ele vai enrijecendo e ele perde a sua força de focar. E aí, numa distância de 30 a 40 centímetros, já vai tendo uma dificuldade. Tá, e quais são os sintomas? Você acorda um belo dia. Um belo dia você acorda e aí para perto já fica ruim, você vai esticando o braço, esticando o braço. E chega uma hora que tem que ir ao oftalmologista para corrigir da forma correta. É, chega uma hora que não tem mais braço o suficiente. Exatamente, é dessa forma. Por isso que muita gente fala que é a síndrome do braço curto. Isso mesmo. E para esse caso, as lentes são um pouco diferentes, são lentes multifocais, né? Pode ser. Se você tiver grau para longe, você vai usar a lente multifocal. Se for só o grau de perto, você vai usar aquele oclinho para leitura, que a mulherada não gosta, mas que é o que corrige da melhor maneira. Entendi. Mas também se a pessoa quiser fazer uma lente multifocal sem grau em cima e com grau embaixo, ela pode fazer? Pode fazer, tranquilo. Acho que pode ser uma opção interessante. E já que a gente está aqui falando das necessidades de correção, é muito importante manter o grau atualizado, né? A visita ao oftalmologista. Sim, além da questão do grau atualizado, a visita ao oftalmologista, você vai ver prevenção de glaucoma, catarata, vai medir a pressão do olho. Então, tem uma série de coisas a mais que o oftalmologista faz, além da questão da receita. Algo mais que você queira colocar, Letícia, sobre esse nosso papo de erros refrativos? Bem, a visão é um dos nossos sentidos mais importantes. Corrigir os erros refrativos melhore muito a nossa qualidade de vida, além de diminuir os riscos de acidentes no dia a dia. É, pois é, né, Letícia? A visão corrigida é empoderamento intelectual, né? Exatamente. A gente vai ver, vai ver bem, vai ver o mundo de forma muito melhor e vai ter acesso a todas as informações de uma forma correta. Exatamente, além da qualidade de vida, né? Enxergar é quase tudo. É verdade, até porque, né, a visão é um sentido muito importante. Letícia, super obrigada e você aí, obrigada por ter chegado até aqui. Segue a gente aqui e também deixa o seu like e volta sempre, porque sempre teremos dicas ótimas sobre ver bem e ser bem visto. Como já diria nosso querido Miguel Janine. Até a próxima!